E depois de avaliar cada comitiva, a comissão organizadora premiou as três melhores da quinta edição da Queima do Alho. Em terceiro lugar, ficou a comitiva Sola da Bota. Segundo lugar, a comitiva Líder Contabilidade. E em primeiro lugar, a Campeã, a comitiva Exclusive Contabilidade. Graças a Deus, nós estamos muito felizes, nós já tínhamos ficado em terceiro lugar, graças a Deus nós conseguimos de novo, mas ano que vem nós queremos ter mais outro sucesso. Ou seja, a expectativa para a sexta edição já está de pé. Graças a Deus já está de pé. Você gostaria de agradecer a comitiva, alguém? Gostaria de agradecer todo mundo da comitiva, minhas cozinheiras, que eu amo de coração, sei que sem elas nós não conseguíamos nada. E em segundo lugar, a comitiva da Líder Contabilidade, sendo vice-campeã aqui. Pela primeira vez que nós estamos participando, foi até surpreendente. Nunca tínhamos participado de nada. E já chegar de primeira e já conseguir o segundo lugar, foi muito importante para a gente. O pessoal participou, o pessoal empenhou, o pessoal correu atrás, justificou. Foi sucesso. Pela primeira vez, consegui o segundo lugar, foi demais, muito bom mesmo. O trabalho, a união e a equipe mostrou trabalho, o que foi um resultado sensacional. O trabalho em equipe. Exatamente. Foi um trabalho em equipe, foi toda a família líder, colaboradores e as famílias dos colaboradores e amigos. Conseguimos conquistar isso aí. E na próxima esperamos conquistar algo melhor ainda. Para a sexta edição da Queima do Alho, a expectativa é que chegue ao alto do pódio em primeiro lugar. Vamos lutar para isso. Se não conseguir, tudo bem. Vamos participar como todas as equipes que são excelentes. Mas se conseguir, sucesso, melhor ainda. Olha, nós nos esforçamos muito. Eu, a Amanda, todo o pessoal da cozinha, o Paulo, a Carla, inclusive a nossa patrocinadora oficial, que é a Dirlane, proprietária do Exclusive. Então, assim, nós trabalhamos muito para a gente conquistar esse primeiro lugar. E, assim, vindo, mesmo que você trabalhe para você conquistar o primeiro lugar, a hora que vem a notícia, é uma alegria que contagia. Contagia. A gente está muito feliz. E sem o apoio dos nossos colaboradores, de quem ajudou a gente, questão de cozinha, decoração, a todos os envolvidos, nosso muito obrigado. O que vale ressaltar é o apoio da equipe. O trabalho em equipe faz toda a diferença. Sim, sim. A nossa equipe colaborou 100% em fazer esse primeiro lugar que a gente conquistou. Não é só nosso, entendeu? É de nossos todos os colaboradores que estavam envolvidos e ajudou com essa grande conquista. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.